Bom dia rapaziada, tamo junto aí em mais um vídeo aí sobre manutenção de automotiva, Sebastião na área, é isso aí pessoal, tamo aí com o nosso lindo Nissan Marcha aí ó, problema no evaporador, na serpentina pessoal, beleza? Aquele trabalhozinho aí que nós costumamos fazer pra poder fazer a substituição aí da serpentina pessoal, já fizemos já todos os testes tá? E realmente está comprovado que a serpentina está furada, gostaria de estar convidando vocês aí pra estar avaliando junto conosco aí, mais essa empreitada, beleza? Agradeço a todos os amigos aí que já passamos aí dos mil inscritos, tamo um tempinho aí sem fazer vídeo, por conta de alguns problemas na oficina né pessoal, como vocês sabem a gente não somos artista, nós somos verdadeiramente mecânicos, então às vezes não dá, mas pra nós estarmos mostrando aí, postando material aí, tá? Sobre manutenção de automotiva. Mas nesse momento aí eu achei interessante mostrar pra vocês aí como é que a gente abre a caixa evaporadora, como é que se tira a serpentina, depois como é que se coloca uma nova, porque a caixa evaporadora é meio que um enigma tá? É um pouco difícil aí da gente tá fazendo tá? Então eu gostaria de mostrar pra vocês essa parte aí. A parte do painel do tabeliê, nós já fizemos vídeo a respeito disso, temos outros vídeos aí se vocês quiserem acompanhar, é uma parte que a gente consegue desmontar assim, usando raciocínio né, tendo alguns cuidados pra não quebrar ali a parte do ar condicionado, a parte de rádio, desmontagem de airbag, entendeu? Tem que ter alguns cuidados. Mas eu ainda não mostrei pra vocês aí um passo a passozinho aí de desmontar o evaporador, eu vou estar mostrando pra vocês aí nesse vídeo. Dêem já, agradeço por vocês pela visualização. E aí tchau? É isso aí, estamos mandando bala aqui e daqui a pouco tá fora o evaporador pra vocês verem. Show de bola galera, vou mostrar pra vocês o carrinho aí, vamos lá. Isso é o Nissan Mars, tá? Nós já iniciamos aí a desmontagem, vou mostrar pra vocês aqui, olha. Aquele trabalho aí que muita gente tem medo de fazer por conta dos riscos, né? E existem realmente muitos riscos, então é um trabalho que tem que ser valorizado, tá pessoal? Pelo seguinte, nós vamos arrancar o painel, já tá já, pode-se dizer aí que 50 a 70% desmontado, tá? Mas como é um serviço que envolve muita perícia, desmontagem de muitas coisas, eu aconselho aí que seja realmente feito por um profissional, por quê galera? Olha, vou mostrar pra vocês alguns detalhes, olha. Tá vendo aqui ó, o chicote ele é todo presinho, olha, tá vendo ó, por abraçadeiras, olha, todo ele é bem preso. Por que que a montadora faz questão de deixar tudo muito bem preso? Pra que não aconteça depois de o painel desmontado e montado ruídos, tá pessoal? Então, é necessário ter realmente uma perícia pra poder fazer a desmontagem desse painel. Por quê? Porque o grande problema é deixar de botar parafuso, deixar de prender direitinho o chicote, pra que daqui a pouco venha ter uma série de barulhos aí, imagina você com um carro novinho desse aqui, esse carro aqui, se eu não me engano, é que ano, tchau? É 2013, né? É 13, 13? Um carro 2013, tá relativamente, tá muito bem conservado, tá novo, e daqui a pouco ele vai tá cheio de barulho, pessoal. Entendeu por quê? Porque levou num profissional que não é qualificado pra fazer o serviço. Mas nós aqui na Revisa Car o assunto é diferente, tá pessoal? Pra nós, missão dada é missão cumprida. Tenho certeza que vai ficar perfeito como tantos outros que já foram feitos, beleza? Essa é uma das dicas que eu vou dar nesse vídeo, tá? Leve seu carro em uma oficina, um profissional qualificado. Se no caso, você que está me ouvindo, é um profissional da área, do ramo, então eu te parabenizo aí, e realmente que você continue aí se informando cada vez mais pra poder estar emprestando serviço para os seus clientes, assim como nós prestamos, com uma verdadeira excelência, beleza galera? Vamos continuar aqui a desmontagem, e daqui a pouco eu vou fazer pra vocês aí... Hoje o meu foco não é desmontagem de tabeliê, porque eu já fiz vídeo nessa questão. Hoje eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Aqui dentro, vou mostrar pra vocês o evaporador, tá? Vou tirar o evaporador fora, vou mostrar pra vocês a retirada, vou mostrar pra vocês a desmontagem dele, depois da montagem, colocação da serpentina. A serpentina, entendeu? Com defeito, furada. É isso aí galera, vamos acompanhar. E é isso aí galera, dando continuidade aí no nosso vídeo aí, nós vemos aí o sofrimento do nosso mestre Tião. Fala aí Tião, como é que tá isso aí? Tá mole? Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, tá quase nascendo o bebê, né galera, Tião? É isso aí. Pessoal, olha a bagunça, pessoal, olha, eu já fiz isso aí pra mais de 20 vezes, pessoal, mas toda vez que eu vejo eu me surpreendo com isso. Olha que situação que fica o carro, gente. Será que depois volta tudo pro lugar? Volta, Tião. Volta, pô. Fica perfeito? Se voltar eu existo. É isso aí, pessoal. Já já o bebê vai nascer. Nosso foco é essa criança aí, ó. Tá? Caixa evaporadora. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que a gente faz pra abrir ela com segurança, depois montar direitinho. Vou mostrar pra vocês aí a evaporadora furada, né, no caso, né, defeituosa. A nova que vai entrar no lugar. Aguarde cenas do próximo capítulo, pessoal. Já já eu mostro. É isso aí, rapaziada. Dando pra segmentar o nosso vídeo, já conseguimos arrancar a caixa evaporadora, certo, galera? Vou mostrar pra vocês aqui que é essa caixa evaporadora, tá? Ela é bem simplesinha de você arrancar aqui o elemento evaporador, né? A famosa e tão temida serpentina. Uou! Caraca! Isso dá frio na espinha de muita gente, galera. Mas nada, aqui na Revivacar, já estamos acostumados com esses serviços, certo? Bom, galera. A serpentina, normalmente, você tem que se guiar pra tirar ela de uma caixa evaporadora por aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui se chama válvula expansora, tá? Normalmente, ela é sempre ligada diretamente na serpentina, certo? A válvula evaporadora, ela tem os tubos, tá? Que fazem a ligação diretamente na serpentina. Então, a caixa evaporadora, ela pode ser de qualquer forma, entendeu? Pode ser de cabeça pra baixo, pode ser de qualquer jeito. Você sempre vai se guiar pela válvula expansora, certo, galera? Aqui na válvula expansora, você vai ir desmontando e vai seguindo o caminho pra poder chegar até a serpentina. Essa daqui é bem simples, tá? Mas tem mais complicadas. Vamos lá. Válvula expansora tá aqui. Temos aqui alguns parafusos. O Tião vai tirar pra vocês verem. Tira aí, Tião. Só desatarraxamos. Certo? Isso aí. Soltou aqui na frente. Essa borrachinha aqui faz acabamento na expansora. Já soltou já aqui. Ih, galera. A pontinha da criança já aparecendo aí. Só o Tião acabado de desencaixar aqui. Soltou. Beleza? Bem sujeira. Olha quanta sujeira. Isso aí vai pro teu pulmão. É, galera. Isso aí vai pro teu pulmão. Por isso é importante o filtro de cabine, né? O filtro de antipólen. Vamos lá. Vamos tirar ela. Olha a criança aí. Tá vendo? Como eu falei pra vocês. Válvula expansora. Os tubos e a serpentina, tá? Se essa válvula, ela tivesse aqui do lado de cá. Pra gente achar a serpentina, a gente ia se guiando por ela, tá bom? Então, ela é sempre nossa bússola pra achar a serpentina. Tô te falando isso por quê? Porque cada caixa evaporadora vem em uma posição diferente a serpentina, certo? Vamos lá, Tião. Vamos retirar ela fora. Isso aqui é o flagrante do vazamento. É o contraste que vai dentro do óleo. Aí, pessoal. É aqui que é esverdeado. Tá vendo aí? Então, galera, não tem segredo. Olha o flagrante aí, ó. Isso aqui é o contraste, tá? Que já vai já... Normalmente, quando a gente vai fazer um tipo de avaliação, a gente às vezes dá uma carguinha de contraste, tá? E ele certamente vai mostrar o vazamento. Como a caixa evaporadora é fechada, nós não conseguimos, claro, óbvio, achar esse vazamento. Então, temos que fazer os testes necessários pra chegar à conclusão de que temos que trocar o elemento evaporador. Tira ela daí, por favor, Tião. Pra gente poder pegar ela na mão pra ver. É isso aí, pessoal. Olha ela aí, ó. Tá? Ela não é tão velha, tá? Podemos ver que ela não tá tão deteriorada, tão... É... Mas aqui está o vazamento, ó. Deixa eu botar pra vocês pertinho, ó. Olha aí. Olha isso aí, ó. Isso aí já é a corrosão, né? O vazamento. Beleza? Já, já eu vou mostrar pra vocês aí. A gente vai estar fazendo a substituição, tá? Já fiz o pedido aí nos nossos distribuidores. Olha aí, galera. Certo? Então, podemos ter certeza aqui de que o diagnóstico está certíssimo, certo? Como de costume. E estaremos aí fazendo a substituição. O nossos forne... Nossos... Aí, galera. Olha aí. Ih, rapaz. Agora dá pra ver legal, ó, né? Olha como é que isso tá vazando pra caramba, ó. Tá vendo? Então, fica a dica aí, galera. O carro, ele não é tão usado. A quilometragem dele é baixa. Mas... Não está livre de um defeito como esse, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí a substituição. Daqui a pouquinho vai estar chegando aí a nossa serpentina. A gente vai estar colocando no lugar, beleza? Vamos continuar acompanhando. E é isso aí. É isso aí, galera. Dando continuidade aí no nosso vídeo. Acabou de chegar pra nós aqui o nosso... Nossa... Nossa evaporadora, né? Elemento evaporador. Serpentina. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acabou de chegar agora aqui, entregado pra nós. Vamos lá. Essa aqui é a velha, né? Que estava no carro. E essa aqui é a nova. Nós estaremos aplicando no veículo, tá? Ela não é importada, mas esse distribuidor nosso aqui, ele tem uma... Uma espécie de boa qualidade, ó. Tá? Esperava pra vocês verem, ó. O acabamento muito bem acabadinho, ó. Vocês podem ver que ela é toda protegida. Então... Vai nos servir bem, beleza? Essa aqui é a peça nova. Certo? Essa aqui é a peça variada. A gente vamos trocar aqui, no caso, né? O tubo e a válvula expansora. Tá? O tubo e a válvula expansora. Que vai pegar aqui, certo? Ela vem lacradinha, ó. Fechadinha. Fazer o teste. Dar uma pressãozinha, né, galera? Antes de montar toda a serpentina. Tá? Ver se não tem nenhum vazamento na nova. Porque neném novo também morre, né, galera? Então a gente tem que estar prevenido pra tudo. Não vai sair montando que nem um maluco. Daqui a pouco você vai ter que desmontar tudo pra poder ir lá cobrar o cara a garantia. Certo? O seu distribuidor. Vamos fazer agora a montagem. Vou mostrar pra vocês agora a aplicação na caixa evaporadora. Beleza? Galera, bom, a serpentina já está na posição, certo? De montagem. Já colocamos dentro da caixa evaporadora. Já trocamos aqui o tubo. Já colocamos aqui a expansora. Beleza? Agora a gente vai iniciar a montagem, tá? Aqui é muito simples. É só colocar aquela peça, né, que a gente retiramos, certo? E prender a lateral. Dessa forma, ó. Pronto. Agora bota os parafusinhos, certo? Os parafusinhos no seu devido lugar. E vamos que vamos. Aí, ó. Colocar aqui a capa protetora, certo? Eu estou fazendo com uma mão só. Está vendo? Ela está montada praticamente já a serpentina. Vai colocar o filtro de pólen. Está resolvido. O filtro de pólen encaixa aqui, ó. Certo? E vamos já levar ele para... Cadê? Aqui o filtro de pólen. Certo? Vou mostrar pra vocês já como é que vai ficar. É isso aí, galera. Mais um serviço executado. E aí... Foi a troca do evaporador. Certo, galera. É isso aí. Vou mostrar a peça aqui pra vocês. A peça aqui foi trocada. O vazamento. A retirada do painel. Leandro vai mostrar lá pra vocês como ficou lá dentro. E como está gelando. É isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui primeiro o nosso... Nosso manômetro, né? Aqui, ó. Que dá pra perceber aqui que está bem equilibrado, tá? Dentro aí dos padrões aí que normalmente o fabricante recomenda. Certo? O compressor está comprimindo bem. A pressão do veículo está perfeita. E será que esse Tião realmente montou esse painel? Não sobrou parafuso não, Tião? Não, não foi. Ficou perfeito? Vamos ver como é que ficou esse painel. Rapaziada, olha isso aí, galera. Painelzinho todo no lugar perfeitamente da forma que tem que ser. Nosso marchezinho aí. E será que está gelando, Tião? Aí, pessoal. Entra aí, entra aí, Tião. Caraca, está muito frio aqui dentro, meu irmão. Meu Deus do céu, Tião. Como é que esse cara vai aguentar tanto frio num calor desse, hein? Vai adorar. Aqui está o nosso termômetro, tá? Que está mostrando aqui, ó. Que estamos aqui dentro do habitáculo com 5,4 graus, perfeito? Graus ou graus, Tião? Graus. Graus Celsius. Graus Celsius. Tá? E é isso aí, galera, tá? O servicinho foi bem executado. Termômetrozinho ali, ó. Perfeito, tá? Vamos ver que o painelzinho está muito bem montado, ó. Nada balançando, sem barulho. Certo? Aí, tudo show de bola. Mais um servicinho aí do Norda Revisacar. Aí caiu mais um pouquinho aqui, ó. Ih, rapaz, foi para 5,3. Está baixando, pessoal. Está baixando. Está baixando aí a temperatura aí. É para sentir frio mesmo. E aqui nesse Rio de Janeiro, quanto mais gostoso for o ar-condicionado, melhor. Porque é difícil de aturar o calor daqui, né não, Tião? É isso aí. Tem que ter conforto. É isso aí. Bom, pessoal, desde já eu agradeço a vocês aí que assistiram mais esse vídeo, tá? A intenção desse vídeo aí foi dar mais algumas dicas, mostrar para vocês aí a maneira correta aí de retirada do elemento evaporador da caixa evaporadora, certo? Já foi substituído, o carro está em perfeitas condições, já podemos entregar ele para o cliente, né, Tião? É isso aí. Então, um abraço a todos. Muito obrigado. Já caiu mais um pouco aqui, ó. 5,1, ó. E está caindo, pessoal. Daqui a pouco vai chegar 3 ali. 3 graus Celsius e... E aí o cara vai vir brigar comigo porque o ar está gelando demais. E olha que é verdade isso, tá? Já aconteceu de cliente vir aqui fazer serviço e vir reclamar porque o ar estava gelando muito. Falando assim, não tinha como eu diminuir um pouco o gelo. Amor, Tião, que doideira, né? Isso aí. O cara reclamando que não tinha ar, depois reclamou porque estava gelando demais, cara. Que doideira, véi. Mas tamo junto, galera. Não se esqueça, por favor, pessoal. É muito importante você se inscrever no canal, dar aquele like e responsa. E quanto mais der aí para a gente estar colocando material aí, a gente vai estar se esforçando para estar mostrando para vocês aí mais e mais aí... Mais e mais aí dicas interessantes a respeito de manutenção automotiva, beleza? E tamo junto. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 There's no one there to catch up.